Pode chegar aqui. Bem, eu falo com o prefeito de Novo Itacolomi, Polaco da Pau, hoje participando também de uma reunião importante aqui no município de Borrazópolis. Agora há pouco nós conversávamos com o prefeito de Caloré, falando dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Novo Itacolomi não é diferente, né Polaco? Boa tarde. Boa tarde, Edson de Rono. Boa tarde, amigo da Colina, do Vale. Amigo de Borrazópolis, amigo de Itacolomi, toda a região. Para nós é uma satisfação imensa, falando de vocês. Tá certo. E hoje participando dessa reunião importante aqui em Borrazópolis, né Polaco? É, na realidade, a gente ficou sabendo dessa reunião e a gente está com um problema igual dos municípios, do problema dos lixões. Então viemos saber mais sobre isso aí. O tempo, o prazo já acabou, né? Praticamente já acabou, não tem mais prazo. Mas a gente está procurando se inteirar do assunto para que a gente não seja penalizado no município da gente. Tá certo. Essa semana nós estivemos acompanhando lá, a administração vem realizando os trabalhos ali de melhorias no município, inclusive o reservatório de água também, que já está sendo desenvolvido ali, né Polaco? É verdade. Tem uma parceria entre o município, a Sanepar, no investimento de caixa nova, né? Faz 30 anos que foi feita a primeira caixa de novo Itaclomia. E hoje a gente está fazendo a segunda caixa nova para mais 100 litros de reservatório de água e mais a rede de água que vem desde o posto artesano até a sede, até onde é que está a caixa, mais de 5 quilômetros de rede, que é um valor mais ou menos de 900 mil de investimento. Estradas rurais, como é que está, Polaco? A estrada rurais, eu falo assim que a nossa estrada, não falar que está 100%, não está 100%, mas a estrada que a gente tira um parâmetro na nossa estrada por causa das granjas, entrando muito caminhão todo dia, toda hora de ração e tirando frango, então quando você está rastrando muito caminhão é porque está ruim, então a gente não tem feito com as aí, eu falo que a nossa estrada está 80% boa, eu falo que está indo, mas estamos investindo, as piores estradas que tem, também estamos recuperando. A estrada do Fante, por exemplo, a semana passada acabou de fechar, recuperamos a estrada do Fante também, e agora vamos dar uma recuperada na estrada da Marreca também, que é uma estrada que está passando o tráfico, não está tendo problema ainda, mas tem algum lugar com deficiência, nós estamos recuperando também. Tá certo, na área da saúde, inclusive nessa sexta-feira, vai ter o ônibus de Molucro que vai estar realizando coleta de sangue ali, né, Polaco? É, pode ter certeza, a saúde é a prioridade nossa, a saúde a gente tem investido pesado, a gente tem investido nas pessoas, não tem investido muito, não tem aparecido muito em prédio, em prédio e merda, mas na saúde a gente tem que colaborar em todos os sentidos, em consulta, em exame, operação, remédio, a gente tem dado 100% para a população, então a saúde nossa a gente tem feito 100% para a população, com veículos novos, né, agora vai adquirir maior ambulância também, então a área que a gente tem investido muito na saúde, no Novo da Colomia, que é a prioridade, que não dá para ter o resto, e não ter o cidadão para difuir do resto das atividades do município, então a gente está investindo muito na saúde mesmo. Tá certo, correria agora, mês de setembro, nós sabemos aí que o Novo da Colomia é referência, se tratando em festas, já tem alguma coisa pré-confirmada para a comunidade, Polaco? É, na realidade já está marcado o rodeio dia 26, 27 de setembro, já assinamos o contrato, mas no sábado vai ter de Paulo e Paulinho, mais uma banda na sexta-feira também está para assinar o contrato, mas a atração especial do município de Novo da Colomia, no sábado, vai ser de Paulo e Paulinho. Tá certo, então, algum outro recado para a comunidade, Polaco? É, também eu queria passar um recado também para, a gente está construindo um prédio público para funcionar, Câmara de Vereador, Câmara de Vereador não tem em Itacolomia, a gente vai ceder esse prédio que a gente está construindo para a Câmara de Vereador também, estamos fazendo galeria na Vila Rural também, ampliamos o fundo da prefeitura, vamos ampliar a frente também para dar um espaço melhor, para atender a população do Novo da Colomia, o nosso centro de educação infantil também está sendo ampliado, e conseguimos uma creche nova também, que está para começar ainda, então tem muita coisa para começar em Novo da Colomia também ainda. A gente não fala muito, porque a gente gosta do dinheiro na conta, que é melhor falar do dinheiro na conta do que está falando, aquilo que o governo promete para a gente também, que a gente tem assinado, muitas obras do Novo da Colomia, só que a gente está esperando o dinheiro chegar na conta para divulgar isso aí. Está certo, parabéns pelo trabalho e sucesso, obrigado, Elton, pelo espaço, pelo carinho que você tem, pela população do Novo da Colomia e todo o Vale do Ivaí, muito obrigado.